Música Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no Youtube, eu sou o Dr. Paulo Valzac, ele dou boas-vindas, é claro Gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria E hoje eu gostaria de falar um tema muito interessante, quando a gente fala sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado Você já percebeu que são quatro ingredientes fundamentais para nós nos livrarmos do apego E para a gente trazer para nós a aceitação, é como se fosse uma mão dupla, livrar-se do apego e criar aceitação Aceitação é um processo muito difícil Sim, se você parar para perceber um minuto, vai ver que nós temos uma dificuldade em aceitar algumas coisas Por quê? Porque nosso processo interno diz A e as coisas lá fora diz B Nosso processo interno é baseado num conjunto de crenças Aqui dentro da sua cabeça tem emaranhado de crenças É como você acredita que o mundo deva ser É assim, acabou Só que lá fora o mundo gira As pessoas são diferentes, os momentos são diferentes Tudo é mutável Nada para, nada fica sem uma revolução, uma mudança, um giro, um movimento As coisas mudam e as nossas crenças, elas ficam estáticas, paradas, elas se cristalizam Por isso que às vezes chegamos a uma certa idade, mantemos aquelas crenças tão cristalizadas Que às vezes, falar de determinadas situações que vão contra essas crenças Acabam nos causando conflito, dificuldade de entender Então, inclusive a gente tem que ir com uma certa cautela O que a gente precisa entender é que trazer aceitação para nós é um processo muito importante Não só aceitar-se como você é, que é o primeiro plano do crescimento da nossa autoestima Mas também aceitar as pessoas como elas são Não adianta nada, por exemplo, eu fazer roponopono, mas não aceitar alguém Por exemplo, mamãe, mamãe está lá, eu não aceito mamãe, eu não aceito papai Por quê? Porque eu tenho um conjunto de energias que vai contra os quatro princípios do roponopono Primeiro, sinto muito, sim, eu sinto muito Papai e mamãe são assim Mas eles me deram a vida E hoje eu estou aqui Se eles são assim, eu tenho que respeitar e honrar Que eles sigam o seu movimento, o seu caminho Primeira coisa E eu sinto muito Se eu não consigo honrá-los E eu preciso Porque quando nós falamos sinto muito Nós falamos em respeito Em compromisso É honrar que cada um é do seu jeito E eu posso ser diferente Sim Se eu nego isso Eu repito papai e mamãe Se eu aceito Eu sigo o meu caminho Se eu não aceito Eu vou viver uma vida Uma jornada Que vai me colocar exatamente No mesmo lugar Que papai e mamãe estiveram Anote o que eu estou falando O segundo ponto Me perdoe Se eu não tenho perdão Perdão é uma cura interna Eu não estou só absorvendo o outro Eu estou eliminando o outro de dentro de mim E o outro é uma repressão Estou reprimido O perdão, ele não vem sozinho Ele vem com aceitação E quando eu não perdoo, ele não está sozinho Ele está com raiva E ele está com ódio E muito ressentimento E eu Quero que a pessoa sinta isso Esse sofrimento Então Eu não inflinjo para ela o perdão Porque eu quero que ela sofra também Para entender o quanto eu sofri Mas esse sofrimento É seu Doutor Paulo Mas a pessoa me magoou É seu É escolhas que nós fazemos também Não, não dá para aceitar isso Doutor Paulo Bom Não dá para aceitar Nós nos estagnamos Nós paramos Nós simplesmente colocamos a pessoa dentro de nós Morta E aquilo acaba apodrecendo dentro de nós Nós nos tornamos aquilo Que não queríamos tornar-nos Pensa nisso Eu te amo Ah O eu te amo tem a ver com aceitação Com toda aceitação do mundo Por quê? Porque o amor É para contigo Quando você fala Eu me amo Isso tem um processo Interno Grandioso De transformação Você já parou para se Elogiar um segundo E falar Eu me amo Eu sou uma pessoa especial Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Quanta gente tem uma trava nisso daí Quanta gente não consegue falar Eu mereço ser feliz Faz o teste Para agora Fala Eu mereço ser feliz Soa natural para você? Se sim Você está no caminho certo Se não É o momento De a gente aceitarmos como nós somos Mas eu não aceito Doutor Paulo Mas você uma hora ou outra Você vai ter que abandonar Essa revolta toda Por você e pelos seus Para entrar no caminho Não tem jeito Uma hora a gente acorda E quando acordar Às vezes pode ser No tempo certo E geralmente é Ou às vezes a gente passa Um pouquinho do tempo E aí a gente vai ver Que perdemos muita coisa A gente precisa tomar isso com cuidado E depois no final A gente fala gratidão Gratidão é pura aceitação É como se você estivesse Abraçando Todo aquele conteúdo Da tua vida E falando assim Está tudo certo Mas aí a pessoa Pergunta para mim Doutor Paulo Mas como é possível Estar tudo certo? Olha como está a minha vida Está de cabeça para baixo Está tudo certo Está tudo certo Doutor Paulo Está Não é possível Mas está É um quebra-cabeça Que você não está conseguindo Enxergar ele Tem pecinhas que estão lá E você não consegue encaixar Mas aquele quebra-cabeça É o retrato da tua vida Então está certo Você está compondo as peças Não tem nenhuma peça Que esteja encaixada errada Perceba Está certo Às vezes É difícil aceitar É difícil Mas você está plantado Num momento certo Num lugar certo Com as pessoas certas Ah não Doutor Paulo Então vai fazer tua jornada Então vai fazer tua jornada Siga em frente Vai embora longe Dessas pessoas Mas não se esqueça Que quando você terminar Sua jornada Você pode estar de duas maneiras Ou do lado dessas mesmas pessoas Ou sozinha Sem ninguém As escolhas também são suas E quando acabar a jornada Você vai falar assim Para mim Doutor Paulo Está tudo certo Eu falo como que você está Eu estou aqui De novo No mesmo lugar No começo da minha jornada Está certo Doutor Paulo Estou aqui Sozinha Está certo Está certo Indiferente de como você estiver Está certo Está certo É uma escolha tua É aquilo que você precisa aprender Essa escolha Nós fazemos isso Diariamente É para mim Para você Nós fazemos isso Tem pessoas Por exemplo Que Sai De uma vida Em busca de outra vida É a jornada dela Ela saiu daqui Foi para cá Passou um tempo Ela está aqui de novo Tudo aquilo que a gente Não aceita Rejeita E exclui Volta para nós Às vezes A pessoa Acabou o relacionamento Então ela quer excluir Aquela pessoa da vida dela Aí É interessante Porque lá na frente Aparece uma outra pessoa Que vai se relacionar com ela Que é praticamente A Xerx da primeira Que ela excluiu Então a exclusão Que é a não aceitação Não ajuda É o processo de repetição Pergunta é O que você está excluindo Na tua vida? A segunda pergunta é Qual lição que está lá Que você não está percebendo? A terceira pergunta é Dá para mudar isso? E se der Eu posso usar o roponopono? Se der Você deve usar o roponopono Você pode usar a oração ancestral Para eliminar essa repetição E pode começar assim também Deus limpe em mim Todas as coisas Que eu não consigo aceitar Peça luz Peça entendimento Peça sabedoria E a partir do momento Que você começa A entender o conjunto Das peças na sua vida Olha Ela se torna muito mais fácil Para se encaixar Tua vida fica mais clara Quando a vida está Uma bagunça Uma confusão É porque as peças Estão totalmente jogadas Desarquivadas E olha Eu vou te contar um segredo Para você por exemplo Fazer um quebra-cabeça Para você jogar Meia dúzia de peças Em cima da mesa E acabou Ah Só encaixar Isso daí é pessoa Que não Não pensa Você tem um quebra-cabeça Vamos supor 500 peças Ah Vai levar muito tempo Mas tem um passo a passo Um jeito Primeiro Você derruba todas as peças Depois separa por cor Depois inicia fazendo as bordas Você tem que ter uma estratégia Por trás de tudo Tem um segredinho Por trás de tudo Eu já falei de segredo Na aula anterior E eu vou continuar falando Até que você descubra Qual que é o seu segredo Qual que é a mensagem Que está aí Para você ler Porque a partir do momento Que você vai saber montar O quebra-cabeça Da tua vida Dos teus acontecimentos Página por página Capítulo por capítulo O que acontece? Tua vida se organiza Tudo fica muito mais claro Você já percebeu Que quando você vai fazer Um quebra-cabeça Você levanta da mesa E dá um giro em volta da mesa Para observar Por diferentes ângulos Se não dá para encaixar Outras peças Inteligência Então a gente precisa hoje Dar uma parada Na nossa vida E não viver assim Correndo Que nem louco Não parar Desacelerar Perceber O que está acontecendo O que não está Quais são minhas dores Quais são minhas dúvidas Como eu posso melhorar Tudo isso Viver uma vida Que vale a pena viver Não viver uma vida Simplesmente na correria Hoje O Polopono me ajuda Mas não tenha dúvida Siga os preceitos Siga a ordem Siga a aceitação Que aí o que acontece? É claro, né? Tudo vai se iluminar Na tua frente Tudo vai ficar claro Pode perceber Os grandes mestres Que tiveram aqui Eles têm uma visão clara Nítida Transparente Cristalina Sobre todos os acontecimentos Sobre suas escolhas Sobre onde pode levá-los E ele sabe Para onde pode levá-los E ele aceita Aquele momento Porque aquele momento É onde pode levá-los Pensa nisso hoje Segue nossa dica Para você Bom Aproveitando Deixar aqui Apenas um aviso Dia 10 de março Agora 2019 Está começando Mais uma nova turma De Roponopono Na autoestima O poder da coragem Cura das feridas emocionais O curso Renascer Limpeza das energias ancestrais O curso de foco De prosperidade Na prática Se você está querendo Prosperidade Enfim Tem vários cursos Que estão se iniciando Nesse dia Todos com um preço Assim excelente Fazer um curso De prosperidade Pelo WhatsApp 35 reais Vai fazer um curso De autoestima 35 reais Aproveita que está em promoção Todos os nossos cursos Estão com essa promoção Para esse mês Afinal Esse mês de março É um mês especial Para nós Nós fazemos Três Três anos De atividade No WhatsApp Todo dia Uma mensagem De sabedoria Todo dia Levando uma mensagem Que pode mexer com você Não é uma mensagem Que vai passar a mão Não em você É uma mensagem Que vai causar Um terremoto Aquele terremoto Para você Acordar Para você Seguir O seu caminho O caminho É seu Então Vem conosco Mensagem de sabedoria E tem também Os nossos cursos Lá no WhatsApp 10 de março Entra no nosso link No nosso WhatsApp Conversa com o nosso pessoal lá Que ele vai te passar Todas as informações As instruções Os módulos Os vídeos que tem Tudo sobre o curso Que você deseja fazer Doutor Paulo Estou em dúvida Qual curso eu faço Entra lá Conversa comigo Manda tua história Pequeno, breve Três minutinhos em áudio Ou manda uma mensagem Faço uma análise Para você Faço Olha, começa por esse Essa é a sequência lógica Esse, esse, esse Pronto Você está preparado A arrumar Um melhor caminho A gente aponta Mas quem vai para o caminho Pela jornada É você Um forte abraço Eu encontro você No próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau